Na última chuva, o pessoal da Rua dos Poetas fizeram um vídeo mostrando como tinha sido a chuva lá, não foi? Na outra rua, agora a gente da Professor Hélio mostra como ficou a situação da rua da gente e da casa da gente. Agora o prefeito vem ver como ficou, porque no dia que você veio não tinha tido chuva não. Chuva foi hoje. Vem agora, ajeita o berço e você pelo favor de abrir. Viu? Sou feia! Vamos cá o berço, Adriano. Já tá aqui lá, já? Depois dá banho a menina, já? Bem, sabe mais? Sabe de que? Na casa de quem? Foi? Que trova foi? Vocês não queriam ver a água? Não disseram que não subia as calçadas? Tá vendo como sobem? Só sabe a gente que passa, vocês que não passam não sabem não.